Ela fez chamada de vídeo dizendo que tá com saudade Falando que quer me ver, que vai sentar com vontade Meia noite é o horário e eu broto na casa dela Ela fica louca quando ela me vê de peça Não anda que eu tô, vou macitando ela Não anda que eu tô, vou macitando ela Toma pirocada apoiada na janela Toma pirocada apoiada na janela Não anda que eu tô, vou macitando ela R7 é foda e vai macitando ela Toma pirocada apoiada na janela Toma pirocada apoiada na janela Toma pirocada apoiada na janela Toma perocada apoiada na janela Ela gosta de o favelado, ela gosta de o envolvido Tor tirou pro alto, ela vai vir fuder comigo Olha que perigo, olha que perigo Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra bandido Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra bandido Olha que perigo, olha que perigo Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra o envolvido Tor tirou pro alto, ela vai vir fuder comigo Tor tirou pro alto, ela vai vir fuder comigo Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra bandido Patricinha vem pro fruto, pra ser topar bandido Olha aí sete, pega a visão Ela fez chamada de vídeo dizendo que tá com saudade Falando que quer me ver, que vai sentar com vontade Meia noite é o horário e eu broto na casa dela Ela fica louca quando ela me vê de peça Não anda que eu tô, vou macitando ela Não anda que eu tô, vou macitando ela Tá uma pirocada apoiada na janela Tá uma pirocada apoiada na janela Não anda que eu tô, vou macitando ela R7 é foda e vai macitando ela Ela gosta de o favelado, ela gosta de o envolvido Tor tirou pro alto, ela vai vir fuder comigo Olha que perigo, olha que perigo Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra bandido Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra bandido Olha que perigo, olha que perigo Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra os envolvido Tor tirou pro alto, ela vai vir fuder comigo Tor tirou pro alto, ela vai vir fuder comigo Tor tirou pro alto, ela vai vir fuder comigo Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra bandido Patricinha vem pro fluxo, pra sentar pra bandido